Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra colocar a música no seu Reels depois de você ter postado ele. Então imagina o seguinte cenário. Você gravou o seu Reels aí com a câmera do seu celular, você fez aquele take perfeito, né? Em que saiu tudo como planejado, mas na hora de publicar você acabou esquecendo de colocar uma música. Então pra gente estar fazendo isso de adicionar um áudio depois de ter publicado já o nosso Reels no Instagram, você vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o app do Instagram no meu dispositivo. Aí eu vou apertar ali embaixo naquele ícone central pra acessar a plataforma do Reels. E agora eu vou apertar ali em cima naquele ícone de câmera pra iniciar uma nova publicação. Então aqui abriu a câmera do meu celular. Eu vou gravar aqui um Reels qualquer pra vocês verem. Eu vou somente mexer aqui a mão no mouse, beleza? Você com certeza vai ter caprichado aí no seu vídeo do Reels. Eu vou pausar aqui a gravação. E você obviamente tem a opção de colocar um áudio apertando no menu ali do lado. Mas nesse vídeo aqui eu vou supor que vocês publicaram o vídeo sem apertar ali no cantinho. Então vocês não adicionaram áudio nenhum na hora que vocês fizeram o Reels. Então eu vou só avançar ali embaixo. Aí aqui agora nessa janela com a prévia você tem novamente a chance de adicionar uma música apertando naquela nota musical ali em cima. mas eu vou somente avançar novamente. Então eu vou publicar aqui o meu Reels somente com o vídeo. Eu não adicionei música nenhuma. Então eu vou apertar aqui em compartilhar. Aí o Instagram vai compartilhar aquele Reels que eu fiz com as pessoas. Depois que estiver pronto você vai ver o Reels aparecendo aqui pra você. E agora você vai apertar no menu ali embaixo novamente naquele último ícone pra acessar o seu perfil pessoal. Então aqui ele mostra as publicações comuns que você fez no Instagram. Então você aperta ali naquela aba de Reels pra acessar os vídeos que você publicou pro Reels. E como vocês podem ver aquele vídeo que eu postei sem áudio nenhum ele tá aparecendo aqui. Só que a gente não consegue adicionar uma música depois que ele foi postado por aqui. Então eu vou apertar naqueles três pontinhos. Vocês podem ver que não aparece uma opção da gente estar adicionando um áudio ou uma música. que eu vou apertar ali em gerenciar. Ele até tem aquela opção de editar. Mas eu só consigo mudar a capa adicionar pessoas, colocar localização. Eu vou apertar ali em configurações avançadas. E aqui eu tenho somente a opção de mostrar as legendas. Então infelizmente por enquanto você por aqui não consegue adicionar uma música no seu Reels que você já postou. Aí vocês podem ver que um pouco ali embaixo também aparece aquela tag de usar áudio. Eu vou apertar ali embaixo pra ver o que é. Ele somente mostra aquele áudio que você gravou o vídeo como se você quisesse usar ele pra outros vídeos. Então aqui a gente também não consegue adicionar uma música. E o que a gente vai fazer finalmente pra adicionar algum áudio ou música da galeria do Instagram aqui nesse vídeo que você publicou. Você vai fazer o seguinte. Você vai apertar naqueles três pontinhos no menu lateral. Você vai apertar em excluir. Não se preocupa que você não vai apagar esse vídeo que você gravou. Então eu vou apertar em excluir. A gente somente vai mandar pros rascunhos. Então aqui nessa janela que vai aparecer você vai apertar naquela opção mover para rascunhos. Então quando aquele vídeo tiver sido enviado aqui pros rascunhos aí sim a gente vai conseguir adicionar uma música da galeria do Instagram. Então como vocês podem ver agora eu tô na janela de rascunhos do Reels. Então eu vou apertar naquele vídeo que eu acabei de mandar aqui pros rascunhos. E eu tenho a opção aqui de editar ali em cima. Então eu vou apertar ali no topo. E vocês podem ver que voltou pra aquela janela antes de publicar o vídeo aqui no Reels. Então a gente vai ter novamente a chance de adicionar uma música apertando ali em cima naquela nota musical. Aí agora basta escolher aquela música que você achar melhor aí que combinar melhor com o vídeo que você produziu. Você pode usar a pesquisa ali em cima pra tá facilitando aí de você tá buscando por aquele áudio. Vou colocar essa música aqui por exemplo. Aí depois você dá um check ali em cima e vai em avançar pra finalmente agora compartilhar esse Reels com uma música da biblioteca do Instagram. Então é isso galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E aí E aí